Olá, eu sou Mariana Altué, Superintendente de Pessoal da Aviação Civil da ANAC, e venho aqui falar um pouco sobre a proposta de revisão do BIBAC-61, que trata da possibilidade de extensão da habilitação de tipo para pilotos operando na aviação geral. Essa iniciativa foi concebida com o Programa Voo Simples, que tem o objetivo de simplificar, desblocratizar e diminuir os custos do setor, claro, sem a demanda de segurança operacional. Essa proposta foi feita considerando os princípios de regulação responsiva e gestão de risco. A regra atual estabelece que, para um piloto manter a vigência da sua habilitação de tipo, ele precisa fazer um treinamento e um exame de proficiência a cada 12 meses. O que a proposta traz, então, é a possibilidade de extensão dessa vigência para 24 meses, observadas em algumas condições. Então, essas condições são que ele opere na aviação geral e que ele detenha bastante experiência, inclusive experiência naquela aeronave tipo, e mantenha sua proficiência constantemente, ou seja, mantendo sua experiência recente e ininterrupta. Assim, com o objetivo de colher as contribuições de todo o setor, a NAC está abrindo uma nova consulta pública, que está disponível no nosso site, e vamos realizar também uma audiência pública no dia 30 de maio, em formato híbrido, presencial em Brasília e online, para explicar melhor a proposta e permitir que todos façam suas contribuições pelo formulário que está no nosso site. Então, eu convido todos vocês a participarem desses momentos de consulta e audiência, que façam suas contribuições, porque isso é muito importante para o amadurecimento do regulamento e do nosso processo normativo. É importante pontuar também outra iniciativa que a NAC vem estudando e se dedruçando para buscar ampliar o parque de simuladores no Brasil, inclusive com a possibilidade de uso do fundo aeroviário. O objetivo é que a gente tenha, no país, oferta de treinamento das aeronaves mais representativas da aviação geral. Então, essas duas medidas se complementam, sendo essa última mais abrangente com relação à quantidade de pilotos impactados, e ambas sofram na diminuição dos custos de treinamento e qualificação de pilotos e da aviação geral como um todo.